Seus olhos azuis Outra vida sim Éramos os nossos da vida do por fim E cantei a noite que te conheci Já chegou a hora De voltar pra casa Que amanheceu mais a vida Continua mesmo Se só nasceu essa hora De sentir o seu corpo contra o meu Mas a vida Nunca vis antes de mudar seu roteiro Você é o meu verão Que aquece o gelo E o cinza de milão Suor nas costas Filho de águas Que te protegerão Não fique com medo O nosso filme não é em branco e preto É o sangue que impulsa Que pinta nas nossas caras risos plenos Já te conheci em outra vida sim Éramos os nossos da vida do por fim E cantei a noite que te conheci Já chegou a hora De voltar pra casa Que amanheceu mais a vida Continua mesmo Se só nasceu essa hora De sentir o seu corpo contra o meu Mas a vida Nunca vis antes de mudar seu roteiro Mas a vida Já chegou a hora De voltar pra casa Que amanheceu mais a vida Continua mesmo Se só nasceu essa hora De sentir o seu corpo contra o meu Mas a vida Nunca vis antes de mudar seu roteiro Oh 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 Obrigado.